E agora do grau, tô indo com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais e tudo aqui ó, aparecendo do lado do vídeo Hoje é o Victor, eu e o Lucas mano, e hoje, um vídeo que mano, todo dia eu falo que faz tempo né, todo vídeo que grava assim, não se faz tempo que eu não gravo, realmente né E hoje velho, não é o Rodonel, e sim a Ruazinha, vamos ver se ainda sai aquele grau maroto, e aí Vizão, acho que ainda sai o grau, não? Mano, eu mandei um suicídio ali de começo, parece que ficou bom, ah mano, e antes que eu esqueça, já que vocês estão aqui no começo do vídeo né, antes que vocês saem Vou falar um bagulho, mano, em relação ao ângulo da câmera, quem é muito raiz, acho bem difícil, mas acho que ó, é, mas muita gente assistiu aquele vídeo do túnel A primeira vez que ficava eu, o Thiago e o Eduardo, lá a câmera ficava mais pra baixo, eles até reclamavam que eu ficava, porque ficava bem aquele, quase na minha boca a câmera É, ficava na minha boca né, só que aí mano, o ângulo fica igual do capacete, aonde vocês estão me vendo aí, tá aqui em cima da minha cabeça mano Acima, tá aqui na minha testa, fica muito alto ó, eu acho que se colocassem igual antigamente, vou tentar arrumar um jeito Acho que ficava melhor que ia pegar mais de assim ó, ia pegar bem melhor velho, aí eu quero a opinião de vocês aí mano Vocês acham que tem que trocar um pouco essa ângulo dessa câmera aí, ela tá muito pra cima mesmo Porque mano, pra mim eu acho que tá muito, fica pegando muito assim ó, em cima, tem um bagulho mais suave, ia pegar até mais pra frente um pouco E pegando bastante aqui ó, eu acho que aqui em cima ficou muito alto, aí eu quero a opinião de vocês aí Vou até fazer um teste depois, vou desmontar ela e colocar ela mais ou menos aqui pra mim ver como fica Mas boa pra de enrolação, bora pegar a ruazinha raiz, infelizmente essa ruazinha tá cheia de casa né velho Como nós faz tempo que não grava ó, tem casa ali, 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 lá, lá pra centro tem casa também Tem, sem pensar, tem a frente Tem Muitas pessoas tão vindo treinar de carro, não é só mais moto do grau Moto, mano, aqui é muito variado, é porque vem polícia né, parece Quando começa a vir muita moto da hora, é tipo assim, tem um mês que vem muita moto, tem outro que não vem ninguém mano Provavelmente é recadíssimo, mole, mas bora aí O ruim que tem umas pessoas ali embaixo mano, se tiver muito cheiro nós mudamos mano Porque ficar conversando, o pessoal fica olhando pra mim, isso é desconfortável Até eu não conversando já é desconfortável, cai da cama na cabeça Então eu falo, mano, eu acho que ele tem probleminha É, é errado não tá né, vidro com a rebaixada Isso é uma doida, agora dá pra dar grau aí ó Tá mandando suicida E aí, e o suicida mano Pera que sai Tô caindo pros lados Tomara que não para de gravar Ixi, o carro saiu Pera que tinha que ficar girando E aí E aí Embora eu patero uma mala Fiquei com medo disso daqui Mais na roda de dar a frente de trava Já cansou? Nossa, bate no Victor Vou dar uma pausa e voltar Pra conferir se ficou com áudio Pronto, voltei Chegou o velocímetro, chora O bicho para até com aquele bagunzinho de recarregar Vou ver se volta Ah, voltou Voltou também a chavinha piscando Não sei se vocês conseguem ver Por isso que não coloca o velocímetro digital em motorizada Essa pancada já desliga Em motorizada, que você pega a velocidade Mais ainda, ainda fica vibrando Não aguenta esses velocímetros Isso que é a parte negativa É gasolina aí Subir, velho Ó, barulho chato, menino Barulho chato da p*** É a maior cor do fósforo na subida É o baiano, é azul Com o preto dourado Mãe, a ronte é dourado, menino Ah, galo do grau Até agora eu não Nossa, tô vendo Tudo Até agora eu não Não zoou Mas é claro que Peraí que vocês vão ficar um pouco tontos Se eu ficar Ficando de ponta cabeça, né Vou chegar perto aqui pra vocês Minha barra tá sem pezinho, mano É claro que com o tempo Sobe e desce, sobe e desce Vai marcar assim até o Vamos ver como vai ficar na GoPro, né Deve ficar mó pós A GoPro é muito realista, tipo Ela não Como posso dizer Numa A coroação dela não Não é muito nossa Vai puxar pra relação Real Realismo Mas Tá vendo, ó Começa a dar um risquinho já Mas pelo menos não saindo Tá bom, filha Porque ela vai ficar aí pra sempre também, né E aí, Vitor Qual grau você quer que eu mando aqui De respeito Nenhum Nossa, sé, não sei mais não Aonde é aqui mesmo? Sei lá Cê é louco, sei mais não Nem não, maluco Tentei ali em cima Hã? Nem não dá Hã? Sei mais não, cê é louco Ó Ó, brisa Ainda mais que eu tô com a garupa diferente Bora dar uma raspada nessa garupa Pra quem não sabe Tá sem Tá sem a churrasqueira, né Pedala, pedala, pedala Aí, tem mais ninguém Muito bom gravar assim, ó Sozinho Porque as pessoas ficam olhando pra você, mano Seu desconforto do caramba Meu Não gravo, mas andando por quê? Vocês já estão cansados de saber, né Tem umas motos ali Uh Cansei Mano, tô com medo de raspar a garupa Pra pegar a mochila Bora ver De primeira não vai, né Nem sei se eu vou tentar, velho Tá muito... Tem gente no asfalto Cair agora vai dar ruim Bora subir até aqui, ó Mas quem lembra, em tempos bons Vem aqui, ó Não, deixa eu quebrar Vou cair ali, ó Vem um bom lado, foi um bom lado Quase, hein Pega ali na guia Ah, suicídio é chato Tem que esticar a perna Pegou bem no canto ali da Do bueira Ela subiu assim Cara, nem fica Ela deita no braço É o costume Você fica com medo Daí você não estica Até o grito que acordou Mano, acho que eu vim bolado Bolado Tentar, né Ai, meu Deus Vira tanto Que raça isso daqui É, então Chamar ali, ó Naquele poste Só que não Mais um pouco pra baixo No RS Tentar chegar aqui Sabe o que consegue? É Vou até ficar aqui Deixar até a bike Aqui no meio Paciência da bike Bora Um rio o carro parou ali, né Mano Ah, era Acabou as forças Ah, pedala Não chega não Ela vira, ó Mas acho que ia Só o problema Tá virando Vai mais um pouco pra cá, ó É o metade da areia, velho Não, não Aí, caiu Mas não A meta chegar no Victor ali, ó Já dá até a thumb Bora ver De novo Vem que eu cansei, velho Vem que o carro chegou ali de novo Bora não tentar se matar, né O importante é isso Ah, faltou velocidade Vai lá no final, não Não dá, eu chego na reta Agora se tivesse velocidade Eu ia Caralho Não consigo, mano Eu cheguei na reta Eu morro Caralho, não anda, velho Como eu tô sedentário É, foi quase Eu chamar dali Acabou o... Como fala esse nome aqui, ó A lista chega e você Bora ver, então Não sei se vocês viram aí, ó Oh, meu Deus Não tá baixando É esse Caralho, aqui, ó Chegou nesse finalzinho Aí vai Porque ele tá bem, mano Porque ele já não manda esse Porsche É um pouquinho da reta Quando eu venho até aqui Ela ainda pega esse embalo Aí ela vai que embala mais ainda Pum Aí vai embora Chego na reta Só não tô conseguindo Não tô morrendo Se não fosse lá, ó Pegar o seu decidão Pra não Aí, assim E embora, entendeu? Mas bora aí Porque eu tô morrendo aqui, ó Nessa reta, velho Tô sem força Mas que nem... Mano Não vou nem pegar muito embala Assim de longe Não tá adiantando de nada Caralho Vou botar aqui pra ver Vou nem pegar mais a velocidade Naquela parte Ah, tá virando Ó, nem fui muito longe Deu na mesma, quase Vocês, velho Entendeu? Que eu tô tentando explicar Fui nem no carro lá, já, ó Fez o que eu fiz lá E indo lá longe Eu tô conseguindo manter Pra cidade, mano Ó, tô conseguindo manter 30, velho É, dólar Ah, mano Tá virando Ah, última, velho Do grau É, doido Esse calor ainda Vou jogar bem perto ali, ó Vou nem jogar outra mata No bueiro Tá virando Não sei por que ela esquenta Ela vira Como assim esquenta? Quando eu venho muito Toda hora Não sei se o freio esquenta Como é que o que acontece? É, tem Ela não tem aquele engoto No começo Se ela aperta Ela soca uma beleza Eu com o tempo Ela sei lá Isso que acontece mesmo É, desculpa Não, não sei por que De começo ela vai Bem Quando nós chega aqui Isso é louco Depois que eu canso Ou sei lá Não é o que acontece, mano A garra do grau Igual eu falei pra vocês, né Eu tô me mandando Mais RL agora, velho O grau já era, mano Parece que Não me dá mais prazer, mano Viu o gado, né, velho Que, sei lá A velocidade da moto Não é o que acontece Vendo RL dá mais medinho, velho Opa, é mais da hora, tá ligado Mas vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado É nóis, falou Até o próximo vídeo